Olá meus amigos, irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube, nosso Instagram. Olha gente como está, realmente o inverno parece continuar. Olá, estamos aqui direto do centro da cidade de Varjosa e a gente tem a possibilidade de ver essas imagens. Imagens de nuvens, realmente de chuvas, né? Vamos ver se vai realmente se concretizar ou não as chuvas, tá certo? Nós temos que sim, e realmente é algo que sempre nos alegra, né? Vamos ver se o Açú de Araras ainda tomará bastante água. Portanto, amigos, esse vídeo, especialmente para quem é cearense, que mora em outros lugares, né? Quer saber como é que está, se está com chuvas ou possibilidade de chuvas aqui em nosso Ceará, né? A gente observa aí grandes possibilidades de chuva pelo que a gente observa. E ali, ó, aqui do centro da cidade, a gente tem as imagens, dá para ver um pouquinho ali do nosso gigante Açú de Araras. Dizemos para vocês, temos o Apoio Cultural de Loja Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. A Paulina Uncá, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriotaba. Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmuraria e Vidraçaria. E também, Funerária Poupa Ur, na parceria que deu certo, Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando os seus sonhos. E apoio também de Gilson Motos, compra, vende, troca motos, novas, seminovas, usadas e muito mais. Você entra em contato com a gente, nosso celular é o WhatsApp 9937995337, prefixo 88. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.